No vídeo de hoje, nós vamos dar uma pausa na minissérie de organização para eu mostrar para vocês alguns utensílios que nós compramos para fazer umas mudanças simples, tanto no banheiro como na cozinha. E aí, tanto para decorar, também para dar praticidade, funcionalidade nos ambientes. E eu vou mostrar isso para vocês, vou mostrar cada utensílio e vou mostrar para vocês como é que vai ficar a decoração e a utilização de cada utensílio e como eles vão ser utilizados dentro do dia a dia nosso, da rotina. Eu vou fazer hoje um vídeo de rotina, acrescentando esses itens. Então, vamos começar esse vídeo mostrando para vocês aquilo que nós compramos. Vamos ver aqui. Vou abrir aqui. Eita! Ah, esse aqui vai para o banheiro. Então, vamos lá. Isso aqui é uma raposinha. Quando eu vi, eu me encantei com ela. Por quê? Porque a minha cachorra é uma saliancate. E como ela tem duas cores, ela aparece com a cor da raposa. As orelhinhas dela são assim, pezinhas, como essa. E tem assim, o formato do rosto, assim. Então, eu chamo ela de minha loba raposa. Aí, eu vi essa raposinha, me encantei e vou colocar ela para decorar lá no banheiro. Como um artigo mesmo de decoração na bandejinha. Eu vou mostrar para vocês o joguinho. Olha. Esse joguinho simples. Esse aqui é o prato. É da Lior, tá? A marca é da Lior. E esse aqui é o copinho também, igual. Ele é bem pequenininho. Por quê, gente? Eu gosto de... Eu estou com duas escovas. Uma que a ceda dela dura. E a outra é mais macia. A mais macia da Sensondine. E aí, eu coloco sempre aqui o bicarbonato de sódio e um pouco de água. Ou coloco um pouco de água com loção bucal. Para poder colocar as escovas de dente. Então, vai ficar a decoração assim, ó. Vai ficar bonitinho assim. Olha. O coraçãozinho é pequenininho. E o espaço da suíte, da pia da suíte. A marca desse aqui, não sei se é Lior, não, gente. Não diz. Ah, sim. Lior. Lior. Aqui. Ó, bem simplesinho. Olha. Para caber na bancada. Deixa eu botar aqui dentro. Da cozinha, eu vou fazer o cantinho do café e do chá. Deixa eu falar para vocês. Eu já tinha falado que a gente tem intenção de comprar uma cafeteira. Mas aquela cafeteira que faz, que tem cápsula, né? Porque o nosso café aqui, gente, a gente não gosta de café de cafeteira. A gente gosta de café feito mesmo lá no fogo e coando. É desse jeito que a gente gosta de café. Então, não faz sentido a gente ter uma cafeteira por ter se a gente não gosta de café de cafeteira. A gente não gosta. Mas a gente gosta daquela cafeteira que tem cappuccino, que tem chocolate, que tem outro tipo de bebida. Isso aí a gente gosta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se esquematizar, se planejar para comprar uma daquela. Quando, assim que possível. Então, eu vou fazer o cantinho do chá e do café. Aí, eu vou mostrar para vocês. Olha que garrafa linda de chá. Olha o detalhe. É de bambu. Mas ela aqui, ó. Ela é inox. O fechamento dela é perfeito. Porque essa aqui é grandona. É mais de um litro. Bem grande. Porque o marido, ele faz... Ele toma muito chá. E ele faz muito chá para tomar ao longo do dia. Aí, a gente estava buscando, buscando, porque a gente tem aqui. Mas é uma pequenininha. Ela tem mais ou menos uns 600 ml. Mais ou menos isso. É o suficiente para mim. Mas meu marido, ele acha pouco, né? E aí, ele gosta de botar a erva dentro, sabe? E os negocinhos que vêm são pequenininhos. Essa aqui, olha que interessante. A gente faz na chaleira e joga... Pode jogar as ervas aqui e jogar a água. Olha aqui como é aqui dentro. Ele tem esse arame, essa proteção aqui. Ela segura até aqui nessa beiradinha aqui. Olha o ferrinho. E aqui, olha. Aí você já aqui dentro, não precisa tirar o chá. Você vira. Que as folhas já vão ficar aqui. Que não vaza porque tem essa cerquinha aqui. Olha, achei super legal e diferente. Não tinha visto isso. O que eu vejo, geralmente, é uma cestinha dentro, né? Geralmente. E achei perfeito. E aí, ele viu duas xícaras, né? De vidro. E aí, falou. Vamos levar também. Que vai fazer uma composição com a chaleira. E aí, nós trouxemos essa aí, ó. Acabamos fazendo duas. E ela tem um revestimento de vidro ainda por dentro também. Que mantém você segurar de uma forma que você não deixa de queimar. E também é bem generoso. Olha. Perfeito. Agora nós vamos lá fazer a nossa rotina do dia. Acrescentando esses... Fazendo um cantinho aí pra chá e pra café. Simples, tá, gente? E os banheiros também. Fazendo o que tá lá. Fazendo uma troca. Não esqueçam de curtir. Deixe o seu comentário. A sua opinião. O que você achou. Se você gostou dos utensílios. Diga pra mim. Também aproveita e compartilha. Se inscreve no canal. Aperte o sininho, gente. O grande sininho. Porque através dele vocês recebem. Assim que eu posto o vídeo. Vocês vão receber logo o vídeo. Tá bom? Então. Como eu sempre falo. Entre. Sintam-se em casa. Bora. Decorar. Bom, gente. Vamos começar aí a nossa rotina do dia. Aqui no banheiro. E aí eu vou colocar a nova decoração. Tirar aqui o tapete. E o chão do banheiro que precisa ser limpo. Vou limpar o vaso. Fazer a manutenção que a gente faz mesmo. Diariamente, né? Eu vou mostrando pra vocês. Esse aqui eu vou tirar daqui. Que a gente vai fazer uma nova decoração, né? Se a bandejinha eu acho uma gracinha. Ela vai ser usada em outro lugar. Esse aqui é cloro, gente. Eu vou usar um pouquinho de cloro. Aqui também. Só eu que uso esse banheiro. Mas. Às vezes tem dia que. Precisa de um trato melhor. Os arco do lado eu já botei, né? A gente tem cloro. Vou esfriar um pouquinho aqui. É só uma água de velho. Só pra tirar de uma manchinha. O outro banheiro eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo nesse. Só que eu não vou mostrar pra vocês esse processo. Que eu já mostrei nesse, né? Se não, o vídeo, ó. Que ainda falta a cozinha também. Pra eu fazer lá. Mostrar pra vocês o cantinho novo. Que eu vou fazer os dois, né? Os dois cantinhos novos. Bom, gente. Terminei. O vaso tá limpinho. Com cheirinho. Esse suporte ali da cor dourada. E aí, eu permaneci com isso aqui. Que também é uma cor. É, meia do olho puxando pro dourado, né? Que faz conversa aqui com a pia também. Com a pedra da pia. Aí, botei aqui branquinho. Olha como... Mais de perto. Olha como que ele ficou bonitinho. Como ficou assim. Perfeito. Bem encaixadinho aí. Porque a pia não é uma pia grande. E aqui embaixo eu coloquei a cesta. Coloquei aqui. E vou colocar lá. Que aí coloca os papel higiênico. Chaguante bucal. Pasta de dente. Essas coisas. Fica aqui. Na cestinha. E nesse ângulo. Tá assim. Tapete. De cor azul. Que eu botei a toalha. Uma toalha. Branca com azul. As toalhas. Olha como ficou aqui também, gente. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Nesse banheiro ficou basicamente só esse suporte. Com a escova ali dele. E a solução, né? Da escova. Essa cuba aqui é uma cuba que ela é bem maior do que aquela. Tamanho da pia é igual. Mas a cuba é bem grande. E lá do banheiro da nossa suíte já é pequena. Por isso que ele não gosta de lá. Esse banco de madeira de demolição aqui também. A cestinha. A mesma cestinha aqui lá no outro banheiro. Provavelmente eu vou ver se eu troco. Aqui as toalhas. O tapete também é azulzinho. E esse banheiro aqui, ele tem esse beiral aqui também azul. Desse ladrilhozinho assim, né? De azul marinho. Desse lado. E desse aqui. Só um detalhe. O resto é tudo branquinho. E aí tem esse... Eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Aqui tem esse suporte aqui também pra colocar papel higiênico. E pra pendurar roupão, né? Pijama, toalha em uso também. E agora nós vamos lá pra baixo. Aí eu vou dar um jeito naquele banheiro também lá de baixo. Dar uma arrumação nele. Que ele tá limpinho. Só vou mudar a decoração lá também. Agora o banheiro aqui de baixo. Que é só mesmo a decoração. E o que eu fiz? Coloquei aqui na pia. Isso aqui permaneceu. Esse suporte aqui também permaneceu. Que era de... Que ficava aqui. Só que só tinha ele aqui nesse cantinho. Junto com esses sabonetes artesanais. Ficavam aqui. E não tinha bandeja. E aqui ficava uma plantinha. Sempre uma plantinha. Um jarro de arranjo. Ou então colocava essa plantinha aqui. Que sempre fica aí. Aí o que eu fiz? Eu coloquei essa bandejinha. E o... O difusor aqui. Aqui nesse banheiro. Ele faz a linha de meio... Meio marrom, né? Porque ali no cantinho, aqueles ladrilhozinhos, né? É... É uma faixa de... Marrom, aquele... Não marrom escuro, né? Marrom mais... Caramelo, né? Tá aí. Agora a gente vai para a decoração lá da cozinha. Conforme eu falei com vocês. Vamos começar aí pela pia. Vou botar aí no cantinho. Vou botar aí no cantinho. Essa tábua aí. Com esse coraçãozinho. Esse detalhe do coração. Colocar o porta-taléres. E vou colocar... Esses três... Tem cílio aí. Uma no meio no coraçãozinho. Outra... Do um lado aonde encaixa aí. Coração. E a outra também do outro lado. Onde encaixa também. Peguei esse... Esse porta-copo. E... Vou fazer de... Um pratinho. Peguei essa canequinha menorzinha. E coloquei alegrinho. Para dar um... Um cheirinho, né? Um charme. Mas... Pode ser outra erva também. Peguei essa tábua aí. De vidro. E o que que eu fiz? Ela tem os dizeres. Se eu fizer de quadro. Que fala... Amar é... Cozinhar feliz. Nesse cantinho agora. Eu vou fazer... O cantinho do café e do chá. Aí vocês vão me dizer... Qual que vocês acham que deve ficar aí. Bom, gente. Vamos lá. Nós já fizemos a decoração ali na... Na pia. Naquele cantinho. E... Aí agora nós vamos fazer aqui. Que é o cantinho onde nós temos alguns doces. Até quando chega uma visita. Você ter... Até aqui para oferecer. Elas mesmas se servem aqui nessa bancada. Eu deixo bala, bananada. Sempre deixo uma paçoca. Um biscoitinho. Então... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Uma inspiração para cá. Do cantinho do café. E do chá. Juntamente com... Não vai poder ser isso aqui tudo. Aí eu vou ver o que que eu posso me dispor aqui para fazer. E vocês vão fazer um favor para mim. Eu não sei se eu vou deixar aqui só para exatamente isso. As pessoas ficarem, né? Os doces, né? Alguns biscoitinhos aqui, como sempre ficou. E eu reservo ali na pia. O cantinho do café e do chá. E aí vocês vão me dar essa opinião. Se eu deixo lá ou se eu deixo aqui. Eu vou fazer uma inspiração para cá. Depois eu vou fazer uma para lá. Aí vocês me falam o que que vocês acham melhor. Se é aqui ou se é lá. Me dá essa opinião aí de vocês. Então eu vou ter que escolher uma. Eu vou tirar essa. Ou não. Para permanecer o chá. O chá tudo aqui. Eu vou tirar a jarra aqui. Dessa nova configuração. Vou deixar esses três aqui. Que são os três que ficam doces. E as guloseimas. E aqui desse lado, então, eu vou pôr a chaleira do chá. Vamos ver se vai dar, né? E aqui, gente, como eu uso o chá hibisco bastante para fazer a saborização do combuste. O combuste é um probiótico. Que eu já falei para vocês sobre isso. Se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo mostrando como se faz os benefícios do combuste. Para vocês, se vocês quiserem. Combucha ou cambuchá. Aqui, eu fiz o seguinte. Eu coloquei um para chá. Um para açúcar. Como eu já tenho o açúcar cristal já separado na geladeira. Eu coloquei esse aqui. O açúcar. E o açúcar demerara. Por quê? Porque eu já tenho outro cristal. E assim, eu vou fazer um teste, né? Para ver se... Geralmente, o meu açucareiro fica na geladeira. Por quê? Por conta de formiga. Esse aqui, vamos ver se a vedação dele. Porque a minha é de cachaça, sim. Essa aqui é vedada. Vamos ver se não... Se vai dar certo. Se não der certo, eu vou ter que tirar, né? E botar outra coisa. E canela. Aqui, às vezes, é bom botar uma canela. Você faz um cafezinho. Colocar canela no chocolate. Aí, eu vou deixar aqui também. Então, vai ser isso. Vamos ver. Eu vou colocar aqui. Tem que ver como é que eu vou colocar essa arrumação. Se assim... Vamos ver. Porque ainda tem aqui, ó. Ih, gente. Vai dar isso tudo? Acho que não vai dar, não. Vou ter que tirar um. É o que eu suspeitei. Então, eu vou tirar esse. Vou tirar esse. Aí, eu boto esse aqui na cristaleira. E deixo só um. O negócio é que esse um aqui é muito... A diferença de altura é muito. É muita. Vamos ver aqui. Esse aqui é mais alto. É. Vamos ver como é que eu vou fazer. Será que vai ser assim mesmo. Se vai dar certo. Se vai dar certo. Bom, gente. Ficou assim. Eu coloquei... A jarra de fazer o café aqui. A chaleira do chá. Coloquei aqui três potes. Também divido com tampa de madeira. Faz a composição aqui com a chaleira de chá. E aí, o que que eu fiz? Coloquei, como eu falei pra vocês, o chá hibisco, o açúcar e a canela. E aqui, eu coloquei o colo. Coloquei as canecas. Que é tanto pra chá, como pra café. Essa aqui, geralmente, é pra chocolate, cappuccino, outra bebida. Referente a café. E aí, quando a gente comprar a cafeteira, né? Que faz as outras bebidas que eu falei pra vocês. Aí, a gente coloca nesse canto aqui. Tá? Aí, ficaria assim se ficar aqui na bancada. Aí, fica só esses dois potes pra colocar um biscoitinho aqui. E aqui, um docinho, como já tem aqui, bananada e bala. Não coloquei pó de café. Por quê? É o que eu falei pra vocês. Eu só uso pó. O meu pó de café fica dentro da geladeira. Então, não deixo fora. E aí, na hora que eu faço aqui. No caso, no fogo, eu utilizo. Aqui é a jarra do café. Aí, eu pego e faço na hora. E aí, quando tiver a máquina. A máquina de cápsula. Aí, ela vai ficar aqui. E também não precisa de café. E é isso. Então, ficou esse canto dessa forma. Eu vou mostrar de perto. Olha, ficou assim. Se eu falto, eu colocar um biscoitinho ali. O suporte, faço café. Aqui é a jarra, né? As canecas. As colherezinhas. E aqui, o chá. O açúcar. Demerara. E é isso. A jarra de chá. Agora, vamos pra próxima inspiração e sugestão. Aí, vocês vão me falar o que fica melhor. Se eu permaneço com esse cantinho aqui. Que é dos doces, das gulosemas. Ou, se eu coloco, né? O cantinho do café e do chá pra lá. Vou fazer a outra sugestão. Bom, gente. Vamos lá. O que vocês acharam dessa aqui? Coloquei as duas, as quatro, na verdade, canecas. De chá e café, ou de café específica. E as colherzinhas permanecem. As colheres e permanecem os potes, né? De canela, açúcar. E aqui ficaram a chaleira e lá o suporte de café com a jarra. Atrás, eu coloquei aquela bandejinha de mármore, né? Com bambu. Porque aí pode tirar pra poder servir. E vai, fica a bandejinha. E aí, o que vocês acharam desse cantinho? Me diz aí, qual é o preferido de vocês? Bom, pessoal. Vou deixar vocês aí com a primeira, segunda e terceira opção. Aí, vocês me dizem qual que vocês preferem. Um beijo no coração de vocês. Uma semana hiper, super abençoada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí, vocês me dizem qual que vocês preferem. E aí, vocês me dizem qual que vocês preferem.